Fala jovem, eu sou o Eder. E eu sou a Elô. Faz tempo que eu tô querendo trazer um vídeo aqui no canal e até que enfim a gente achou essa madeira jogada no lixo. A gente vai utilizar o projeto de hoje com esse estrado de cama aqui ó, estrado velho de cama. E a gente vai utilizar ele pra você economizar, fazer um projeto bem simples aí pra sua casa, que tá em reforma, que tá em construção, que vai ser muito importante pra você economizar e poder investir em outras coisas. A gente fala estrado porque é como a gente conhece essa peça por aqui, mas aí onde você mora também é estrado? Conta aqui pra gente nos comentários se tem um nome diferente ou se também é estrado. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal porque a gente sempre traz vídeo como esse. E hoje nós vamos mostrar como economizar uma grana com essas madeirinhas aqui ó, acompanha aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente cortou com uma medida de 3,5 aqui, mas se você quiser fazer ela mais grossa, dependendo do tamanho da sua porta, você pode fazer. A gente escolheu fazer desse tamanho para a gente aproveitar os dois lados de forma igual e porque a gente mediu aqui no nosso e vai ficar um tamanho bom. Então, para a gente está tudo certo, está tudo ok. Então, se você quiser fazer mais largo, pode. A gente vai pegar essas madeirinhas aqui que foram aquelas das travessas e a gente vai usar ela de apoio porque agora a gente vai passar a tupia. Então, deixa eu passar aqui, coloca aqui. Então, agora a gente vai passar a tupia. A gente escolheu aquela fresinha que a gente costuma usar, que é aquela fresa mais arredondada. A gente vai prender para usar essa base aqui de baixo como base, essa madeira de baixo como base. Por quê? Porque ela é muito fininha aqui. Então, não daria para ela ter esse apoio, está vendo? Então, aí a gente coloca essa madeirinha de baixo e agora a gente vai fazer isso de fora a fora aqui na madeira para a gente ter esse acabamento. Bora lá. Bruce. Dá licença, Bruce. Você vai ficar aí, vai fazer um barulhão, neném. Sai daí, filho. Vai, Bruce. Mete o pé. Vai. Desce daí. Vai, filho. Desce daí. Vai. Bora. Bora lá, mãe. Vamos lá. Depois de passar a tupia, o cantinho ficar arredondado, agora é a hora mais chata, na verdade. É a hora de lixar, que eu não sou muito fã não, mas tem que lixar para ficar bonitinho. Agora a gente vai passar a lixa 120 e começar o processo aqui. Agora vamos lixar todas para deixar bem lisinho, bem legal. E está aqui, depois de lixado, passamos a lixa aqui para tirar a marca da tupia, passamos a lixa do outro lado também. E o bom, que por ser uma madeirinha que vai embaixo do colchão ali no extrato da cama, ela não está com acabamento muito rústico. Então uma quebradinha de lixa, ela já fica bem lisinha, igual ficou aqui. Tudo pronto agora, chegou a hora de colocar na porta. Vocês viram que eu fiz o corte em 45 graus, tá? E eu fiz um corte, tá vendo, irmão? Desse lado, né? Com 45 para esse lado, foi o primeiro corte que eu fiz. E fiz duas com o corte ao contrário, por quê? Uma vai ser desse lado aqui, a outra do outro lado da porta, e uma delas vai ser a travessa aqui em cima. Que eu ainda vou medir, ó, para fazer esse corte aqui, tá vendo? Mas primeiro vou fixar essa daqui, aí sim, vou tirar a medida até o outro lado, cortar para fazer todo o processo. E aqui embaixo, eu fiz um cortezinho também em grau, que é para a hora que eu colocar, eu emendar o outro pedaço lá, ela ficar num grau também bonitinho. E para fixar aqui, ó, vou posicionar ela no lugar, e nós vamos fixar com o nosso pinador. Mas se você não tem um compressor de ar e um pinador, você compra aquele preguinho de preferência prego sem cabeça, e vem, prega tudo bonitinho aqui. Olha que legal, a nossa porta ainda está sem acabamento, e está praticamente na mesma cor, ó. Então quando a gente passar um verniz, passar um tingidor, uma tinta que você quiser passar, vai ficar igualzinho. Então vou fixar aqui, para a gente ver o resultado final dela fixado, ó. Está sem, fica bem estranho, né? O acabamento fica bem ruim. Aí depois que colocar, vamos ver essa diferença aí. Então vou começar a pinar aqui já para fazer logo, né? Porque eu já falei demais. Agora aqui, ó, desse lado, nós temos as dobradiças, né? Então nós vamos ter que pegar, fazer uma marcaçãozinha aqui. E fazer um pequeno cortezinho aqui, ó. Com a tupia, com a tupia não, com a tico-tico, ou um serrote, uma serrinha, para poder fazer o encaixe aqui, ó. Da dobradiça. Então vou marcar as três dobradiças, cortar, e já colocar aqui. Ai meu Deus, tá bem? Muito bem. Após ter um mini infarto, continuando. Cortezinho feito? Olha aqui, ó, o encaixe, que bonitinho. Vou, vou... Vai, mostra então primeiro. Ó, ficou legalzinho aqui, tá vendo? E agora é só continuar aqui. É, coisando aqui, que eu esqueci o nome disso aqui. Pinando. Pinando. Se colocar pina no pinador, ajuda. Meu Deus do céu. Agora podemos, podemos? Podemos. Devemos? Cuidado com os dedos. Olha, rapaz, agora foi, hein? Oi? Você tá doido. Já tá dando uma puta diferença. Uma madeirinha dessa aqui, ó. Olha a diferença que dá no acabamento. Só encaixar. O bom que ela é maleável, então você pode jogar um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, e ir encaixando certinho na sua... Na sua porta, ó. Ó, prontinho aqui. Vai faltar lá embaixo. Falta aqui embaixo. Lembra o cortezinho que a gente fez aqui, ó? Eu venho aqui agora, ó. Encaixei aqui, bonitinho. Ó, encaixei aqui. Só pinando. E aqui nós podemos vir com aquela massinha de madeira que a gente sempre mostra aqui no vídeo. Passar a massinha aqui, deixar secar, depois vem e lixa. E acerta pra ficar bem bonitinho aqui, tá vendo? Se você não sabe qual massinha que a gente tá falando, a gente vai deixar aqui nos cards o vídeo pra você conferir como que faz. Beleza. Agora vamos ver como ficou inteira? E esse foi o resultado da moldura da porta, da guarnição que a gente chama. Então, olha a diferença que dá uma porta que tem um acabamento, né? Que ela não fica rachando ali entre a parede e a madeira. Então, dá um acabamento bem diferente, bem legal. E olha que a gente ainda não pintou. Mas se você quiser, você pode pintar ela da cor da parede, a porta junto, né? Se você quer aquele efeito todo. Ou então, se você quiser, na madeira mesmo, tingir a porta e a guarnição, como a gente já fez na porta da frente, né? É, nós vamos mostrar lá a porta já e você pode passar só um verniz também, aí o critério é seu. Mas olha o acabamento que dá um detalhe diferente, né? Como fica bonito com um simples material que ia para o lixo. Vamos lá mostrar outra porta agora, que a gente usou o tingidor também. E esse foi o resultado da nossa porta da frente, ó. Da parte interna aqui, a gente também colocou a guarnição e deu uma diferença lascada. Porque quando a gente começou a fazer, a gente passava massa corrida aqui, só que tinha que bater a porta, alguma coisa assim, e começava a rachar. E agora não dá para parecer, né? Agora está tudo bonitinho aqui. Fica escondido atrás da guarnição agora. E a gente fez esse daqui, ó, utilizando, né? Essa corzinha aqui, utilizando os tingidores da Farben, na cor mel, tá? Então, olha a diferença que era e depois da gente utilizar o tingidor. A gente nivelou com a cor da porta, então ficou um acabamento muito bom. Bom, esse tingidor a Farben mandou para a gente há um bom tempo já e a gente utiliza até hoje. Ele é muito bom, está todo sujo assim porque a parte de pegar ele é uma bosta, isso é fato, mas o produto é muito bom. E quem pegava sempre é o Aether, né? É, derrama tudo, fica assim, mas o produto é muito bom. E olha o acabamento, com aquela madeirinha do estrado de cama que iria para o lixo. E aí, o que você achou desse projeto aqui? Conta para a gente. Se gostou, deixa aquele like. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, né amor? Se inscreve no canal para estar sempre vendo aqui novidades, ideias, para você colocar aí na sua casa. Então é isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Por hoje é só. Até a próxima. Um beijão. E tchau, tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.